Quando eu olho pra você Vejo silêncio e lágrimas Encrustados num mundo de solidão O que se mostra que dá pra ver Não é lástima Que de fato abriu no seu coração Tanta coisa parada sem par Tanta coisa presa Na tristeza de se refrear O que é o ainda mais presa Na certeza de ser fiel A própria natureza Como você poderia saber Se nesse mundo seu Você não larga de ousar o sol Pra clarear nova era Você não dá ouvidos ao som Que anuncia o que era Você não agoniza Mas ela sabe o que mora É só sorriso Mas não consegue chorar Ai, ai Isso não ameniza Seus raios Não põe minhas marcas pra fora Não abandono a casa Não abandono a dor Não abandono a dor Que quando dentro é vitória Você não agoniza Que sofrei Tinha que sofrer Mas já se pensa em escolha É só sorriso, mas não consegue chorar 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 Né, né? 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 Você não dá de usar só para ter variado a ela Você não vai ouvir o salão Que anuncia quem me era Você não harmoniza Que amor Mas já não sabe o que mora É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai Isso não harmoniza seus raios Não põe as mágoas pra fora Não abandona a casa da dor E quando o tempo ignora Você não há nem de sofrer Mas já se vê sem que escolha É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, ai Uh É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai É só sorriso, mas não consegue chorar 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 É só sorriso Porque aidade tem acabamento